A segunda-feira é um dia exaustivo para muitas pessoas. Voltar à rotina após o fim de semana pode ser uma árdua tarefa. Mas em Campo Grande, o dia que dá início à semana de trabalho, também tem um momento de lazer e a merecida descontração. É que há um ano e meio, a Praça dos Imigrantes, localizada na região central da Vida Alçarau de Segundo, um evento que surgiu de forma despretensiosa através de um grupo de amigos músicos que só tinham tempo livre justamente no dia não muito querido pelas pessoas. Quem cuida da organização é a pedagoga Mara Rojas. Só o encontro de músicos o dia que a folga dela é na segunda-feira, por isso que é sarau de segunda, porque é o dia da folga dos músicos. Então começou com dez amigos e foi juntando mais outras pessoas, e foi indo, e hoje a gente está consolidado aqui há um ano e meio. Quem quiser chegar, se apresentar, venha para cá toda segunda-feira, das 18h às 22h. A festa popular é aberta a todos os públicos e não traz nenhuma programação específica. O palco é livre para músicos e artistas que desejam se apresentar e acrescentar na intervenção cultural. A cantora Marta Sel é uma das pessoas que a brilhantam à noite. Com sua voz imponente, cativa o público ao som de clássicos da música popular brasileira. Tem que retirar a escada, mas fica por perto esperando o Santalda, mas fica do mestrado, julha a barba no chão. Eu penso que segunda-feira, já para falar segunda, é o dia estressante, a galera trabalhou, reinicia a vida. E aí, de repente, você poder ter um espaço de expressão, de arte, onde você tem música, tem poesia e tal, é como um programa. É incrível, é um espaço que sempre deve continuar. O sarau também é alternativa para a happy hour. A recepcionista Gabriela Viana aproveitou para sair da rotina e curtir o fim do expediente ao som de uma boa música. Eu acho que é muito legal o que acontece aqui nessa praça. Esse sarau, ele movimenta bastante pessoas. Ouvir o som é super bom na segunda-feira. Sair do meu trabalho e ir antes também para ir fazer qualquer coisa que você passe aqui perto e colar para ouvir um som, eu acho que é muito massa. A festa conta com praça de alimentação e venda de artesanatos. As amigas Beninha e Sônia participam toda semana com a venda de coxinhas veganas de jaca. Beninha conta que para ela o momento serve para fomentar a cultura nos espaços públicos da capital. Uma área da cidade que é viva, é dinâmica, é feliz, onde as pessoas podem se expressar culturalmente, expressar a sua gastronomia, o seu estilo de vida, ter a sua voz. A praça acaba sendo um espaço de interação cultural, de diversidade, de multiplicidade. Isso é fundamental para uma cidade. O presidente do Fórum Estadual do Movimento Negro, Romilda Pizani, faz questão de comparecer toda semana no sarau. Agora, para ela, a segunda-feira é um dia atípico. O Campo Grandense merece ter a cultura na praça, na praça pública. Ele merece ouvir um pouco de música de qualidade. E o Sarau de Segunda proporciona isso. Esse momento onde nós possamos encontrar os nossos amigos e amigas e juntos celebrar a vida. O Sarau de Segunda também conta com espetáculos, intervenções teatrais, poesia e com a participação de diversos nomes da música regional. O espaço é colaborativo e sem nenhum tipo de custo. Durante as apresentações, um chapéu de incentivo é passado para que o público faça sua contribuição aos músicos e artistas do dia. A Praça dos Imigrantes fica localizada na Rua Rui Barbosa, número 65, no centro de Campo Grande.